Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vivo pra adorar, pronto pra louvar Com o rei dos reis, presente aqui, neste lugar Em sua morada eu habitarei Com misericórdia sua testa estenderá sobre mim Oh Senhor, sois onipresente Deus onipotente Que fez terra e mar Oh Pai Santo Todo poderoso Mandou seu Filho amado para nos salvar Fez a noite, fez o dia És o Deus da criação Em Cristo ressuscitado Deu ao mundo a salvação Vós sois a estrela guia Que nos leva a caminhar Luto, Espírito Santo Enquanto Em Ti posso confiar Prontos pra adorar, prontos pra louvar Tua boa nova vamos sempre anunciar Luz que ilumina e resplandecerá Força que daqui da sua glória reinará sobre nós Ó Senhor, fonte de alegria Minha inspiração vem do teu amor Ó Pai Santo, em Tua palavra Encontro a paz, eu posso e venho em Ti, Senhor Fez a noite, fez o dia És o Deus da criação